Bom, gente, não, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser assim, ó, franco, olho no olho, dente no dente, entendeu? Agora, são exatamente 6h40 da manhã, aqui ó, 6h40, 6h40, foca, foca, vou até fechar a porta. Por que, né, mano? O negócio aqui é o seguinte, estou eu aqui, né, indo girar uma fruta pra poder dormir e descansar como bom e velho cidadão, eis que compro a fruta e me deparo com uma fruta um quanto tanto peculiar, chamada fruta do veneno. Logo penso, jogarei no mar, por que, né, eu não, eu já tenho ela comprado, então pensei comigo mesmo, vou jogar no mar. Só que aí eu olho pro lado assim, vejo um menino desesperado, necessitado. Eu, eu, ajuda, help me, ajude-me. Ô, ué, não acertei. Você tentou me atacar? Ah, por que você tá com a fumaça? Porque é a melhor fruta do jogo, ó, ó o combo, te combei, e aí? Ah, não é melhor. Arranquei sua vida inteira, hein? Arranquei sua vida inteira. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Nossa, João. Eita. Toma. Tô sem nada, João. Pera, toma. Acho que um soco me evade, um soco me evade todos os seus ataques. Toma, mano. Vou. Nossa, mano, um soco realmente... Qual será o que eu vou mais rápido? Bora, 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 rápido. Voando. Ataque. Panaca, seu panaca. Mas sou eu. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Como brincadeiras à parte, né, eu não sou nem louco de jogar uma Venom no mar. Mas, assim, o que que acontece? Eu já tenho a Venom comprada com Robux, né? Eu já... Tipo assim, eu tenho, eu tenho, tá ligado? Quando ela saiu, eu quis trazer vídeo pra vocês. Então, o que que eu fui lá e fiz? Comprei ela com Robux, né? Óbvio. Então, eu tenho ela pra sempre e eu posso fazer o que quiser com ela. E quando eu peguei a Venom ali, eu falei assim, hum... Eu acho que talvez o Nicolas não tenha. E aí, eu venho perguntar, Nicolas, você tem a Venom? Não. Ai. Nunca ganhei, na verdade. Nunca comi nem nada. E o que você faria por essa fruta? Hum... Daria um abraço, Joãozinho. Vou jogar ela no mar. Ó, e você acabou de falar que não jogaria ela. Não, mas... Comprar com sua palavra. Não, mas um abraço? É. Não vale não o meu abraço? Por que que eu iria querer receber um abraço por uma fruta aí? Não tá compensando, né? É claro que tá compensando. Vou colocar no baú e ficar esperando a troca. Tem tudo, tem... Ó, ó, aí me dê ela. Troca não, João. Eu não tenho nem o que trocar. E se eu estiver te trollando e ela for do baú? Mas não é. Eu sei que não é. Você não tem nada lá no baú pra trocar comigo? Pior que eu tenho... Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui, ó. Bora ver. Olha que você não vai querer nada. Eu tenho uma sopa... Olha aqui no meu pé. Olha aqui no meu pé, Nicolas. Sai, o... Eu peguei. Mano, o cara conseguiu dar o teste certinho em cima da fruta. Foi muito agagado agora. Ai, ai, não. Mas, Nicolas, é sua. Eu já ia te dar. É um presente, tá? Guarde ela com carinho. Eu não sei se vai comer ela agora ou não. Ah, posso comer. Não, eu tô perguntando se você vai comer. É que eu tô com a Dragon ainda. Ah, tipo assim, não tenha pressa. Guarde ela, fique com ela pra você. Use ela quando você realmente quiser usar, né? Então, use, faça o que você bem quiser com ela. Eu vou fazer o seguinte, Nicolas. Eu vou... Sim. Eu vou... Já que eu tenho ela, eu vou comer ela. Come, come, come. Como é que eu quero ver? Você transforma, tem a transformação, né? Não, tem. Mas agora eu vou vir aqui no castelo derrotar os piratas. Ih, bora não destransformar. Ó, ó, ó. Tomli. Chama. Ih, aceita aliado aí pra não derrotar, né? Sem querer aí, quem sabe. Já aceitei. Ó. Ô, Nicolas. Oi. Eu tava... Tava lendo os comentários do vídeo. E eu vi que o pessoal não gosta muito de você não, hein? Por que não gosta de mim? O que é que eu fiz? Disseram pra mim que, tipo assim, tu... Tu só ganha de mim... Tu só joga melhor de drag... Tipo, melhor de dragon do que eu contra a fruta. Porque eles falaram que qualquer retardado que espama a dragon mata. Ah, João. Não, eu não... Não, eu não... Eu pensei que tava ficando bom. Não, não fui eu que disse isso, não. Foi a rapaziada. Pelo menos você... Dessa vez, pelo menos você é vitorioso. É. Eu acho. Eu torço pra que isso aconteça. Eu vou começar a comer o Tadás-Frutas e derrotar você toda vez. Beleza. Estou aguardando. Cadê? Olha lá. A caraca ainda ficou com isso de vida. Nossa, nenhuma habilidade pegou. Ganhei cento de fragmento. E aí, que fruta veio? Ah, pior fruta que tem. A borracha? É horrível. Ó, deixa ela vir com a Gear 4 pra você ver. Deixa. Não, mas ela é horrível. Ela é horrível, João. Deixa. Mas, ó, Nicolas, vamos fazer o seguinte. Já que você tá de dragon e eu tô de venom, bora? Bora. Bora. Só se vai agora. Calma aí. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Calma aí de novo. Aí foi. Estou chegante. Eu estou sentindo uma treta. Eu estou sentindo também. Vamos, vamos. Vamos. Agora eu vou espumar só coisa de dragon. Vai. 3, 2, 1 e valendo. Pô, o pior que o único ataque que eu acerto da dragon é esse daqui. É o C. Ah, bora. Ih, acertem. Caraca, isso daqui dá dano, viu? Deixa eu sair disso daqui. Caraca, João. Ué, não é boa pra PVP pelo jeito, então. Não, eu virei um bichinho. Não, João. Oi, rapaz. Calma aí. Calma aí, João. Caraca, o pior que eu estava vendo não está muito apelona. Ó. Segura agora. Ah, ele correu. Ué, lógico. Bota aqui. Você não é o cara? Nossa, eu caí, mano. Tropecei. Tropece não. Vem cá, Nicolas. Ai, não tem uma. Vem cá, Nicolas. Chega perto. Não. Coitado. Chega pertinho de mim, Nicolas. Por que está indo longe? Eu estou tão pouco. Essa bruta é muito pelona. Por que você foi para tão longe, Nicolas? Que grudadinho comigo, cara. Eu sou doido. Será que é pior? Esse veneno ou a fumaça da magma? Cara, eu acho que é bem complicado lutar contra a Venom. Bora mais uma? Eu estou triste agora, mas bora. Já habilitou? Já. 3, 2, 1 e valendo. Vamos. Vem cá, chega aqui. Você não gosta de ficar me batendo? Dá um abraço, Joãozinho. Ih, o cara cancelou. Cancelou sozinho. Nossa, errei? Ih, acertei. Acertei de novo. Errei. Nossa, não pegou. Um abraço. Outro abraço, outro abraço. Nossa, não pegou. Ih, desabraço. Corretei agora. Eu batalhei muito errado agora. É, eu pensei que batalhou certo. Só para o meu mérito. Não, você tem seu mérito de ter me derrotado. Isso não muda muita coisa, não. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Vem, vem. Eu não foquei muito em desviar das suas habilidades. Ó. Ui, quase. Ai, não pegou. Tá complicado, viu? Não vou mentir. Ui. Ele é que tá mais acerrado que normal. Não, essa fumaça não. Ai. Era que tá tudo escuro, João. Tava enxergando, tava enxergando nada. Vai, essa é a ideia, né? Mas que ideia triste pra mim. Calma aí, meu consagrado. Ai, não pegou nem um, nem outro. Lascou. Ah. É muita pelona essa fruta. Não dá. Não gostou? Não, nem. Muita pelona. Acabei de te dar uma, Zé. Ah, mesmo assim. Não deixa de ser a pelona. Cara, tipo assim, é que eu tenho um grande problema. Eu, cada vez, tipo assim, eu não batalho sério, tá ligado? Tipo, eu sei que muita gente vai falar que isso é choro. Mas, tipo assim, em cada batalha eu faço uma coisa. Tipo, a segunda que eu batalhei com você eu não me transformei. Só que eu também não fiquei focando em desviar das suas habilidades. Então, tipo assim, tem os momentos, né? Tipo, por exemplo, agora eu foquei em desviar, foquei em fazer o negócio certinho. Então, tipo assim, vai mais tranquilo. Mas, cara, a Venom é saboante, velho. Isso daí, com toda certeza. Não, deixa eu tentar te dar uma combada. Deixa eu tentar te dar uma combadinha aqui, vamos ver. Aonde? Tô aqui na frente da mansão. Ih, tô chegando então. Calma aí. Eu vou te dar um combo. Você aí tá transformado. Ok. Nossa, eu batalhei com o tu agora sem o haki? Não, com o haki. Será? Sem o haki não me dá dano. Não, na verdade dá. Eita, eu acho que eu batalhei com o tu sem o haki normalmente. Não, foi com o haki, certeza. Calma aí, João, também. Comenta aí, gente, se foi com o haki ou sem o haki. Vamos lá, eu vou te dar um combo, hein, ó. Vou usar esse aqui. Aí eu vou te dar aqui. Ó, isso foi um combo sem tá transformado. Deixou com 2 mil de vida. Deu 10 mil, 964. Cara, é muito forte, véi. Deixa eu ativar a manga aqui pra carrega mais rápido. Isso, tipo assim, é o dano usando todas as habilidades, tá ligado? Sim, mas tipo, e ainda não usa em sequência elas. Ah, tipo assim, foi meio que em sequência, né? Tipo assim, eu acho que eu só errei o voo, mas também não tem tanto problema. É ruim é falar pra tu reiniciar, mas tipo assim, se tu reiniciar agora, tu vai aí. É, agora já não dá mais. Como tu perdeu pra mim. Como tá em combate. Ah, não entendi, mas eu compreendo. Não, é que eu ia falar pra tu reiniciar. Tipo assim, tu voltar lá pra tu renascer. Mas agora que tu tá quase com a vida cheia. Mano, poderia... Fica paradinho. Poderia aparecer a quantidade de vida que você tem. Ah, mas aí também seria muito apelão. Ah, eu não acho que faria tanta diferença. Eu estudaria, mas não seria lá aquelas coisas, tá ligado? Se colocarem um haki da observação V3, aí sim. Ah, mas tipo assim... Mas é normal. Ó, uma coisa que tem na maioria dos jogos de Blocks Fruits, é o haki do rei. E aqui não tem. Haki do Blocks Fruits? É. O... O Drone Piece. Não, Drone Piece, mas é o que eu tô falando, tipo, na maioria dos jogos. Só que não colocaram aqui no Blocks Fruits. Ah, entendi agora o que você quer dizer. Mas esse haki do rei, eu não sei não o que é não. Ah, não, é o haki do conquistador, não é do rei não. Enfim, essa parte de haki, eu sei só do haki do armamento. O haki do observação, e daí o resto eu já fico mais perdido. Vamos, vamos lá? Vamos, tô aqui. Ó, vou transformar. Agora eu vou chegar no voo em você, ó. Caraca. Desculpa, eu vou de F, João. Você perdeu aí. Dois mil. Mil e oitocentos, mil e sessenta. Caraca, eu vou ficar com mil de vida. Não, eu vou morrer. Ah, não, fiquei com oitocentos de vida. Ih, agora eu morri. É, dá um pouquinho a mais, mas não é, tipo, aquela... Eu acho mais apelão. Só que tem um problema de eu me transformar. Eu fico muito gigante. Não, mas daí sim. Bora se transformar? Só pra ver. Só que eu não consigo me transformar agora. Não, não. Você se transforma aí, vem aí em dragon. Eu também não, mas tipo assim, mano, eu fico muito, muito grandão. Tipo, eu fico gigantesco. E isso é algo que às vezes pode atrapalhar. O único ralado ruim é que quando eu não tô, tipo assim, quando eu tô transformado, eu não consigo fazer isso aqui, né? Mas aí, João, se você fizesse isso, seria um pouco afetado. Transformado aí, né? Olha o tamanho da bola. Plou! Ó. Cara, mas é engraçado como as habilidades, elas acabam, tipo, sendo semelhantes um pouquinho. Bom, mas é isso, Nicolas. Espero que curte, que curta, né? A Venom. É uma ótima fruta. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas, família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau! Tchau! Tchau!